Oi pessoal, tudo bem? Tô sumida, né? Mas hoje nós vamos continuar a nossa decoração de Natal aqui em casa, tá bom? Então, bora terminar essa decoração de Natal, encerrar essa sala e deixar essa sala inteirinha pronta pro Natal 2023. Gente, quem assiste os meus vídeos viu que eu já montei esse aparador, porém, nesse aparador eu não coloquei nada de vermelho e eu tinha colocado uma arvorezinha vermelha aqui. Muitas de vocês me deram a sugestão de tirar essa árvore vermelha desse canto e deixar esse aparador todo em cristal e prata. E eu vou seguir a sugestão de vocês, então, rapidinho, eu vou dar uma modificada nesse aparador, aí nós vamos fazer a mesa, né? A mesa central aqui e eu vou fazer também alguma coisa na minha cristaleira, tá bom? Então, bora terminar esse aparador, fazer essa pequena modificada. Então, o que eu vou fazer aqui? Cai, né, gente? Essas coisinhas de Natal caem. Eu vou montar pra vocês verem o que foi que eu fiz. Eu vou colocar dois vazinhos iguais, um de cada lado, né? Que são esses vazinhos aqui. E eu vou estar colocando... Deixa eu só arrumar uma cadeira que eu tirei do lugar aqui. Eu vou estar colocando esse mix dentro do vazinho, olha. Olha que graça essa tonalidade. Gente, eu usei esses galhos na decoração da minha fase inteira. Olha se não é um charme esse galho. Então, eu coloquei um vaso aqui e eu vou colocar um vaso aqui. Pra isso, eu vou dividir as renas. Eu vou deixar uma rena lá, que é a maior, e duas renas menores aqui, com esse vazinho. E aqui, não sei se vocês estão vendo, mas depois eu vou mostrar tudo de pertinho. Aqui eu vou deixar a rena menor. Olha que graça! Com o vazinho. E essas duas velhinhas vão vir pra cá. Então, aqui, olha. Então, vocês percebem que agora o aparador, né? Ele ficou bem na tonalidade... Olha, então, agora, esse aparador ficou assim. Com os vazinhos, com as renas. Eu tô achando que eu vou colocar uma rena aqui, o vazinho e a outra rena. Olha, gente, eu acho que ficou melhor. Ficou melhor, né? Aí, ficou aqui os castiçais, né? Ficaram aqui todos os castiçais. E aqui ficou o outro vazinho com a rena maior. Essa rena, ela é bem maior do que aquela. Então, hoje o aparador ficou assim. Eu achei que tirar a árvore deu uma leveza. Agora, nós vamos montar um arranjo pra minha mesa. A gente vai montar esse arranjo pra mesa agora. Bom, agora nós vamos montar um arranjo pra esse vaso. Esse vaso eu vou deixar nessa mesa, né? É uma floreira. É uma floreira baixa. O que que eu vou fazer pra montar esse arranjo? Como sempre, eu vou fazer a minha base. Porque sem a base, é muito difícil da gente estruturar qualquer galho na floreira. Ainda mais no caso dessa floreira, que é uma peça baixa. Gente, ó, vocês lembram, né? Não dobra o galho de uma vez. Ó, é um por um. Um por um, ó. Um por um. E ele fica redondo, tá vendo? Os galinhos ficam em volta. Não é quebrar e dobrar de uma vez. Por que que eu faço isso? Pra não cortar o galho. Porque depois, caso eu queira usar esse arranjo num vaso mais alto, eu não estraguei o galho, eu não cortei o galho. E o arranjo vai tá aí pra eu poder usar. Então, bora fazer essa base. Vou fazer o seguinte, olha. Eu pego todos de uma vez. Você pega todos de uma vez. Você junta todos aqui na mão. E coloca dentro, bem no centro, ó. Bem no centro. Eu tenho mais uns galinhos verdes, que eu quero usar aqui também. Eu vou colocar, eu tenho três galinhos desse. Mais esse daqui. Agora, em cima dessa base, eu vou vir com o meu arranjo de Natal. Que eu vou usar, né? Os galhos que eu tenho usado em toda a decoração. Ó. Já vai ficando lindo, né, gente? Sempre abrindo um pouquinho esses galhos. Eu quero fazer um arranjo bem grande pra essa mesa. Olha como vai ficando já com a carinha natalina. Depois, eu vou mostrar tudo pra vocês de perto, ok? Gente, essa cor é demais, né? Esse champanhe. Essa cor é demais. Eu acho maravilhosa. Maravilhosa. Esse daqui, ó. Eu tinha usado num outro arranjo que eu desfiz. Então, agora eu quero usar ele inteiro. Ele tá aqui. Por isso que eu falo, não corta. Não corta, porque depois se arrepende de cortar. Não corta. Porque uma hora você pode precisar dele inteiro novamente, né? Ó, esse aqui eu tinha usado em outra decoração. Agora eu preciso dele como? Inteiro novamente. Gente, tá lindo. Tá lindo, tá lindo. Não sei se daí tá dando pra perceber. Mas tá uma graça. Aqui. Como eu tô trabalhando com três modelos de galho, vai distribuindo bem pra não ficar um galho igual o outro do mesmo lado. Ai, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse vai ficar aqui. Porque esse já é igual àquele. Ó. Vai ficar um arranjo grande, tá? Pronto. Ficou lindo. Vê se vocês conseguem ver a beleza desse arranjo. Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Depois temos que limpar essa mesa. Por quê? Porque essas coisinhas brancas não adianta. Vai caindo por tudo, gente. Depois tem que fazer uma faxina na casa a hora que você termina a decoração. Amei esse arranjo. Amei. 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 Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Agora, eu quero colocar... Eu tenho uma cristaleira que eu quero colocar dois arranjos lá em cima nessa cristaleira. Então, eu tenho aqui em casa esses buchinhos. O que que eu vou fazer no buchinho? Colocar luz. Vai ficar lindo, lindo ele com luz. Em tudo, eu estou usando esse cordãozinho de fada. Ele não é muito grande. Então, a gente tem que dar uma volta, né? Um pouquinho maior. Mas olha... Olha que graça que fica isso. Aí, eu tenho outro que eu vou colocar um do lado do outro. Que vai ser esse. Gente, aproveita as coisas que vocês têm. Aproveita. Não fica saindo, comprando coisas sem antes pensar no que vai fazer. Porque a gente tem muita coisa que dá pra gente criar em cima. Eu aproveito muito meus vasos. E na Páscoa, mesma coisa. As minhas decorações de Páscoa, eu aproveito muito, muito, muito as minhas peças. As peças que eu uso pro Natal, eu aproveito na Páscoa. Olha que graça. Gente, que graça. Que graça. Eu vou colocar aqui em cima, olha. Vamos ver se vocês conseguem. Vou colocar em cima dessa cristalheira, ó. Ui! aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, nós vamos colocar lá em cima. Então, esse vai ficar aqui. Esse vai ficar aqui. Ai, que lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Eu amei, eu amei. Então, esses dois vão ficar na cristalheira. Então, aqui tá tudo certo. Gente, que coisa mimosa. Que coisinha linda. Eu vou colocar lá em cima. Depois eu arrumo esse buraco que eu tô deixando na cristalheira. Isso aqui, olha. Duas arvorezinhas. Mas eu quero mostrar pra vocês um mimo que eu tenho dentro da minha cristalheira. Olha isso. Isso eu comprei na Disney. Uma loja de Natal que tem dentro da Disney. Gente, olha os detalhes. Olha que coisa mais fofa. Esse é meu xodó. Olha o Mickey. É muito fofo. É muito lindo. Esse eu trouxe de uma viagem. Eu tenho o maior carinho por eles. Tanto que eu nem tiro daqui de dentro. Já sabe, né? Tirar daqui tá correndo risco. Então, agora eu quero mostrar pra vocês como que ficou essa sala pronta. Mostrar tudo pra vocês. Tudo arrumado e encerrado. Nessa sala eu não vou fazer mais nada. Então, é a sala pronta mesmo. Eu vou filmar um pouquinho mais escuro pra vocês pra vocês verem a diferença. Quando tá mais escurinho as luzes elas aparecem mais. Olha as velas. Que graça que ficaram agora no ambiente mais escuro. Muito bacana, né? Reflete até aqui na mesa. Olha que bacana, gente. eu sou apaixonada por essas luzes. Já falei luz pra mim na decoração de Natal. A luz é a alma da decoração. Não adianta, é uma coisa. Se não tiver luz não é Natal. Por mais que a sua decoração fique belíssima se não tiver luz parece que não é Natal. Pois é. Esse é o meu ambiente aqui na sala de jantar pronto. Olha que graça que ficou esse espaço. Eu amei. De verdade. Ficou exatamente o que eu queria. Eu amei esse arranjo de mesa. Achei que ficou muito lindo. Ficou clean. Ficou bem tranquilo. Era isso que eu queria. Uma tonalidade bem bacana pra gente não enjoar até o Natal. Ali é o meu aparador. O aparador ficou uma graça. Ficou muito lindo. Coloquei essa luz na bombonier. As velas eu vou acender na noite de Natal. Então eu tô mostrando pra vocês exatamente como eu vou deixar. E aqui eu deixei essas duas topiárias. Deixa eu olhar pra trás se não é o Caio. Que ficou uma graça. Eu quero tentar ficar daqui pra eu mostrar desse ângulo. pra vocês a sala. Então ali ficou a cristaleira. Tenho dois puffs. Coloquei as topiárias e as arvorezinhas lá em cima. Aqui a minha mesa. Aqui o aparador. E aqui eu tenho uma poltrona que faz parte dessa sala. que também no contexto eu achei que ficou bem bacana. Apesar de eu não estar trabalhando com nada vermelho. Eu coloquei esses bonecos que eu já falei pra vocês. Que esse ano é meu primeiro Natal como avó. Então esse ano eu tô com essa vontade de deixar com uma carinha mais infantil. e aqui é a sala no geral olha. É isso aí. Muito legal né? Eu gostei e gostei muito. Eu acho que tá no ponto. No ponto. Não dá pra falar que isso não tá uma graça. Gente amei. Me fala vocês gostaram? Se você gosta de Natal compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece que você sabe que também gosta. Se você gostou deixa um like. Se você não é inscrito se inscreva. Isso ajuda muito o canal. Às vezes a gente fica pedindo pode até parecer chato mas realmente isso ajuda o canal. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo que eu vou estar fazendo o outro lado fazendo não finalizando porque nós já fizemos muitas coisas aqui eu já mostrei eu vou estar finalizando o outro lado da sala. Um beijo gente. Tchau. Tchau. Tchau.